Olha que cozinha bonita, agora dá só uma olhada no granito. Viu que dá pra fazer? Mesa, balcão, o que você quiser. Adivinha quem vende pra você? Preço a vista em 6 vezes. Fala Adelino. 6 vezes, é a cozinha inteligente que vai te fazer. A cozinha e o granito sob medida. Tudo em 6 vezes, tanto a cozinha quanto o granito. Comprou a cozinha, leva o granito 6 vezes. Tá vendo gente? Preço a vista em 6 vezes pra você. Solicite o orçamento extra no local, sem compromisso. Tem sempre uma loja cozinha inteligente pertinho de você. Hoje vocês estão em quantas lojas? Nós estamos numa faixa de 6 lojas. Hoje todas as nossas lojas com estacionamento. Tudo com garantia, Todeskine, Delano pra você. E agora a gente vai mostrar uma cozinha que tá linda da Todeskine, essa cozinha Taiga. Essa você tá fazendo quanto, Paulo? 6 pagamentos de R$260, tá? Esse é o preço a vista parcelado em 6 vezes. Você pode comprar também o granito aqui nas cozinhas inteligentes em 6 vezes também. Agora, pra pedir um orçamento extra no local, tem um telefone especial, não tem? Tem. Vamos usar o telefone 6193-6622. É só ligar e nós vamos até aí fazer o orçamento na hora pra você. E na verdade, Cris, você não vai comprar sua cozinha. Aqui na Cozinha Inteligente você compra a prestação de serviço. O que é muito importante, né? A Cozinha Inteligente é uma empresa que tá no mercado hoje há mais de 10 anos, entendeu? Então aqui você faz bons negócios. Vem conferir nossos preços, nossas ofertas, que eu garanto que você vai fazer um ótimo negócio conosco aqui na Cozinha Inteligente. E o pós-venda, né, gente, que é muito importante. Colocação, assistência. Caso você precise de alguma coisa, você vai solicitar uma loja que já está há muitos anos no mercado. Tem sempre uma pertinho de você. Então você tem todo um know-how pra poder te atender muito bem e te dar assistência. De segunda a sexta, às 9h, às 20h, domingo, às 10h às 18h, aqui na Avenida Rebouça, 2210. Rebouças, que é onde tem dormitório também, o showroom lindo, fica aberto até... Até as 22h. Quanto ano de barro, 2014, Tatuapé? E na Avenida País de Barros, 956, na Moca e no Shopping Telar, Aricanduba. Arco 118. Telefone? Telefone pra chamar o orçamentista. 61936622. Cozinha Inteligente. Corre aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Brasileira.